Quando o tambor tocar E a terra estreia e se vê Meu Deus, eu vou cantar A glória que é viver Quando o tambor tocar E a terra estreia e se vê Meu Deus, eu vou cantar A glória que é viver Sinta a marcação, sinta o coração A forma como essa música chegou pra mim Foi tão especial Que tinha que ser esse nome E aí como assim a gente remete ao sagrado Esse nome sacrário Ele tem alguns significados Que é um objeto também, né? Não se guarda, o sagrado O que é sagrado, né? O que é tão especial É aquilo que a gente tem dentro do coração da gente É aquilo que a gente tira do coração e oferece ao outro Então assim, é o que há de mais puro Mais sincero, o melhor de você Gente, com Pouco Valéria é sempre muito legal A gente se diverte muito A gente adora o mistério de como vai ficar a música E não tá sendo diferente agora no novo trabalho dela, no Sacrário Ela me mandou uma letra muito legal Que fala de amor nos dias atuais A relação das pessoas na internet De mandar mensagem, deixar depoimentos De declarar o amor pra todo mundo ver E dar margem pra todo mundo comentar Curtir, compartilhar Uma música muito legal Uma música que eu adorei ler a letra E já quis fazer na hora Tô muito feliz com o resultado Ficou lindo Ela jubileu tocando E vai estar no novo trabalho Tô muito feliz Muito obrigado Valéria Sucesso Obrigado mais uma vez por essa parceria Boa noite a todos Prazer recebê-los Bem-vindos a Sacrário Está tudo aí Proclamei meu amor por você Para quem quiser ler Comentar em TV Ou apenas curtir Ou apenas curtir Está tudo aí Está tudo aí Está tudo aí Eu já disse te amo Está sendo massa Eu estou conhecendo as músicas no estúdio E estamos trabalhando paralelamente A gente faz um esqueleto da música no estúdio E no show vai aparecendo as ideias E depois a gente vai acrescentando lá no estúdio E está sendo muito legal isso Mais uma vez Valéria numa fase extraordinária Compondo muito E eu fico muito feliz De poder compartilhar com ela Da música dela E está sendo bom demais É sempre um prazer fazer parte de um trabalho junto com Valéria Oliveira Já estamos juntos desde 2013 Em Águas Claras Eu participei também do Mirá E agora continuando os trabalhos para o Sacrário Bom, eu estou super feliz com a noite de hoje Eu acho que as músicas estão tomando corpo E à medida que a gente vai inserindo outro instrumento No caso, com a participação de Rafael Almeida hoje E também vai avaliando o show passado em relação a esse E a música já se desenvolve Já toma outra dimensão O público já reage de uma maneira diferente Você vai sentindo as nuances das canções E aí eu acho que isso é muito positivo para o trabalho que a gente quer fazer Acho que a gente está no caminho Levo comigo à praia Samburais de sentimentos Em busca de sabedoria Em busca de alimento Sinto a força das suas águas Lavando por fora e por dentro No mundo em que a gente vive Ser do mar é um alento Ela é uma artista bem versátil Ela canta, ela compõe, ela toca, é instrumentista Então as parcerias são legais São duas almas pensando em um corpo que é a arte Que é a música Então tem algumas parcerias minhas com ela O samba E a alento também foi uma forma, uma amuleta linda De coisas boas, de beira do mar, de mar Então isso me deixa muito feliz E quando eu soube que ela estava gravando esse projeto Eu fiquei maravilhado porque É mais um brilho nosso Para expandir por aí Em forma de música É um momento Existia esse espaço, essa partida Esse infinito Quando a gente se vê a tristeza E eu fiquei muito feliz Muito, 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 muito Muito tocada Já não sei se vou cantar Ah, dentro de uma mergulhosa Sim, né? É, eu vou falar com o mesmo E aí depois, quando a gente traz borracha A gente tem esse camarada Eu conheci antes de ontem Eu fiquei muito impactado pela voz Assim, a primeira vez que eu ouvia aquela voz cantando Pele bonita Negra pele sua Eu fiquei, assim, muito impressionado com a afinação Com a força, com a clareza daquela voz Depois disso eu fui ver em cena E fiquei muito encantado com Valéria Com todo o cuidado que tinha o trabalho dela Assim, com todo o zelo Com todo o carinho Com um repertório maravilhoso do disco Mirá E aí resolvi me aproximar dela E a gente virou parceiro Virou amigo A gente fez duas canções juntos E eu estou muito encantado com tudo isso que a gente tem vivido Com esse laço de afeto que a gente tem construído Voragem é um poema que eu fiz há uns anos atrás Sobre o corpo do ser humano em contato com a natureza Com um desejo Com se transformando, assim O sexo se transformando em natureza Então ela fez uma melodia muito livre, assim Em cima desse meu poema E eu fiquei muito tocado com tudo isso Então, vida longa é o trabalho de Valéria Espero que a gente faça mais canções E mais laços de afeto por aí, por esses anos E essa próxima canção, então, é uma mistura danada Eu paraense A música é do André Moraes Cadê você, André? Bem-vindo A gente não se conhece, vai se conhecer daqui a pouco O paraibano arretado, como todo paraibano, certamente E da Valéria Chama-se Voragem É um lírio do desejo Abriu-se em meu peito Brotou leve a flor da pele Em solo perfeito Já não é mais segredo Sou eu, corpo nu, sobre a relva Ferida aberta Manda-te, Eria Ventura, atroz de ser poeta Antes que o mundo acabe A morte ao cair da tarde Pintou na boca um milagre Meu corpo é vento Advento e voragem Meu corpo é vento Advento e voragem Quando o tambor toca Valéria é um maravilhoso paradoxo Valéria é térea, apaixonada E ao mesmo tempo terrena, disciplinada Faz um artesanato musical Orgânico e digital Dá mais alta qualidade e beleza Trabalho de japonesa Garimpando sonhos e afetos com rigor formal Mas sempre sentindo muito E eu também sinto muito, Valéria Por não conseguir expressar aqui tudo o que eu sinto Porque eu sinto muito E muito ainda é pouco nesse papouco que vem de ti Valéria é explosão e intimismo Lírica e épica Valéria, das oliveiras Dos montes, do mar Valéria é arrepio O resto vem o cio Da terra, de todos os elementos E vem com lente de aumento A lente do amor Qualquer ser Independente de tudo Igual como deve ser Independente de tudo Igual como qualquer ser Independente de tudo Igual como deve ser Quando o tambor toca Vem com lente do amor Vem com lente do amor